E se petiba já tá tudo lindo Onde tu passa é fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aroma daqui é o cheiro do balão Nó tá na pasta mó tranquilidade Família bem a mina a vontade Olha de moto pra lá e pra cá E na garupa várias quer montar Essa piranha ela é muito safada E já sabe da conduta Essa piranha ela é muito safada E já sabe da conduta Quando ela vê o DJ menor Quando ela vê o DJ chefe E a paz se levanta no pau sua puta Que tu já sabe a conduta Trepop, trepop, trepop... E a paz se levanta no pau sua puta Que tu já sabe a conduta Hoje lança na mão, aí que ela aspira Fuma do palhão, ela se agita que maravilha Mas que delícia, quando elas vêem o DJ Eric DJ menor, DJ de afeição, da xereca pisca Hoje lança na mão, aí que ela aspira Fuma do palhão, ela se agita Quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixa ela começar embrazar, pra ver se não começa a pina maluca Porque ela chegou carida, deu papo na minha Que o pago é sério, tudo começa na vodka Depois termina no sexo, tudo começa na vodka Depois perdendo o sexo, tudo começa na vodka Em Sepetiba já tá tudo lindo Onde tu passa é fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aroma daqui é o cheiro do balão Nó tá na pasta, mó tranquilidade Família bem, a mina à vontade Olha de moto pra lá e pra cá E na garupa várias quer montar Essa piranhas é muito safada E já sabe da conduta Essa piranhas é muito safada E já sabe da conduta Quando ela vê o DJ menor Quando ela vê o DJ chefe E a base levanta no pau sua puta Que tu já sabe a conduta Trepão, 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 trepão Trepão, 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 trepão Trepão, 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 trepão E a base levanta no pau sua puta Que tu já sabe a conduta E a base levanta no pau sua puta Que tu já sabe a conduta Hoje eu te lança na mão Aí que elas piram Fumando balão Elas se agitam Quem falou que ela não dá? Quem falou que ela não chupa? Deixa ela começar a embrajar Pra ver se eu não comer essa pina maluca Quem falou que ela não dá? Quem falou que ela não chupa? Deixa ela começar a embrajar Pra ver se eu não comer essa pina maluca Porque ela chegou carida Deu papo na minha Se o pago é sério Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Tchau Tchau